Tati, como que é a sua rotina hoje? Conta um pouquinho pra gente. A Natália acorda, ela vai na academia, não, ela... Como que é? Você acorda cedo, acorda tarde? Porque pelo que você falou, você tem as meninas que te ajudam, mas muita coisa é você que faz. É. É você que tem que parar pra produzir o conteúdo, pra fazer. Como que é a sua rotina? Eu acordo seis e meia, quinze pra sete. Às vezes eu vou colocando soneca, sete, sete e dez. Que a poli chega às oito. Então, eu tenho esse compromisso. Ah, chegar, já fiz um cafezinho, já, né? Então, aí a poli e a Adri chegam de manhã às oito. Aí eu fico ali fazendo alguma coisa, se eu preciso fazer alguma coisa na loja. Aí eu vou zanzar, ver o que que eu vou fazer dentro de casa. Então, eu vou ali catar um cocô de cachorro, vou pôr uma roupa pra lavar. Faço ali... Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana. Mas aí eu vou mantendo. Então, de manhã, é muito raro eu fazer gravação, alguma coisa. Aí, na hora do almoço, às vezes eu começo a gravar, depende do tempo... Você tem cara de cozinhar, Nath? Muito pouco. Eu amo cozinhar. É isso que eu ia falar, você tem cara de cozinhar bem. Eu amo cozinhar, só que só pra mim... É, dá nem coragem, né? Não, eu peço marmita, ou ligo na minha mãe vendo o que que tem de cardápio lá na minha mãe. Ai, comida de mãe, né? É, ela leva, ou eu vou lá comer. É, ou é marmita. Tá. Aí, às vezes eu faço um macarrãozinho, mas eu tenho preguiça. Meu gás dura um ano. É, eu tenho preguiça. É, que bom porque tá caro. É, né? Nem sei quanto custa um gás. Nossa, tá, tudo bem. Mas eu não faço, é muito difícil fazer mesmo. E aí, à tarde eu gravo, aí eu edito. E quando eu gravo, eu não gravo um vídeo só, né? Então, eu já vou gravar dois, três... Tirei dia pra... Se é uma resenha, eu faço a resenha toda. Às vezes não dá pra terminar, faço a maioria. Perfeito. Aí, eu começo na edição. A resenha, eu que edito pro canal. Porque eu falo pro André, eu tenho que reeditar pra depois... Praticamente. Ele curto. Então, é muito mais fácil eu virar a imagem, que já tá tudo editado, e só tirar o que eu não quero. Perfeito. Do que ele editar o vídeo longo e eu editar o vídeo curto do zero. Então, eu já edito as resenhas. Eu que faço as capas. E agora... Eu não sei se pode falar, mas o YouTube tá com... Acho que pode. Não, é porque eu sou parceira... Eu sou parceira do YouTube. É... Parceira... Não sei como que fala. Eu nem sabia que existia isso. Eu sou. Fui convidada. Que legal. Parabéns. Aí, eu tenho reunião com a equipe do YouTube todo mês. Nath, isso é um privilégio. É, reunião de vídeo. Que legal. É, eu fui convidada. E aí, então, agora a gente testa coisa nova. Vai mudando, né? Vai mudando e a gente testa primeiro. Então, agora estamos testando três capas pro vídeo. Tá. Então, eu subo três capas. Aí, o algoritmo entrega as capas. E a que tiver mais clique é a capa que vai ficar. Que legal, Nath. Super legal. Super legal. Então, agora eu tenho que fazer três capas pra cada vídeo. Olha. Só triplicou o seu trabalho. É, porque sou eu que faço, né? Entendi. Então, agora... Então, tem esse negócio das capas. Que aí eu tenho que fazer mais. E elas não podem ser iguais. Tem que estar mais diferente. Porque senão o algoritmo não entende. Entendi. Né? Então, tem que estar mais diferente. Só que você vai ver uma. Se ele abrir, ele vai ver outra. Entendi. Entendeu? O algoritmo que vai entregando. E aí, a que foi melhor... É o que você vai... É a que fica automática. Sensacional. Aí, se for muito parecido uma com a outra, aí fica a primeira. Entendi. Tipo assim, se não der... Eu falo parecido de dados. Dados. Ok. É, aí fica a primeira que você subiu ela. E como você se sentiu quando o YouTube te convidou pra isso? Nossa, uma honra, né? Uma honra. Ah, eu tenho a placa do YouTube, né? É, você postou essa. É, tem a placa do YouTube. E aí, eles me convidaram. Tem uns três meses. Que legal, né? Eu recebi um e-mail se eu queria fazer parte do time de parceiros. Falaram, eu vou pensar. Ah, YouTube... Daí, esse tipo de parceiro, você pode ser convidada pra viagem... E tem várias categorias, né? Não é de... É. Ou você tem... É só de cosméticos, só de unhas? Não, não. É geral. De tudo, né? É geral. Que legal. É geral. É, porque eu sento pra conversar... Agora eu tô com o Matheus, que antes era outra pessoa que tava comigo. Então agora eu sento pra conversar com o Matheus, a gente fala do geral. Que legal. Não é por ser unha. Entendi. Que legal. Muito legal, né? Muito legal. Tinha esquecido que eu sou parceira. Até reunião. Agora, dia 3. Tchau, 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 tchau.